Brincar Com as lindas raparigas Depois da luz apagar É porque eu com a cantadeira Talvez já estou a brincar Música Boa tarde, meu senhor Estou aqui a chegar Minha caminha, viva Estou aqui a chegar Música Boa tarde, meu senhor Estou aqui a chegar Música O que eu tenho na Música Nesta linda desgarrada Eu pareço o teu irmão Música Eu minha caminha verde Eu pareço o teu irmão Música E eu pareço o teu irmão Música Com respeito ao brincar, diz-se posso brincar ou não Com respeito ao brincar, diz-se posso brincar ou não Com respeito ao brincar, diz-se posso brincar ou não Com respeito ao brincar, diz-se posso brincar ou não Com respeito ao brincar, diz-se posso brincar ou não Com respeito ao brincar, diz-se posso brincar ou não Com respeito ao brincar, diz-se posso brincar ou não Tu és muito fraquinha e porque te vou contar Por isso ainda não tens força para este silva castigar Com respeito ao brincar ou não 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 Eu vim com a Laurinda, Laurinda, espera o bambu Laurinda estava doente, com ela ninguém desmaia Laurinda estava doente, com ela ninguém desmaia A doença que ela tinha, ai, oh linda, debaixo da pai A doença que ela tinha, ai, oh linda, debaixo da pai A doença que ela tinha, ai, oh linda, debaixo da pai A CIDADE NO BRASIL 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 A cautiga do milho rei, o meu senhor já acabava. A cautiga do milho rei, o meu senhor já acabava. A cautiga do milho rei, o meu senhor já acabava. A cautiga do milho rei, o meu senhor já acabava. A cautiga do milho rei, o meu senhor já acabava. A cautiga do milho rei, o meu senhor já acabava. A cautiga do milho rei, o meu senhor já acabava. A cautiga do milho rei, o meu senhor já acabava. A cautiga do milho rei, o meu senhor já acabava. Música 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 O ar da meia noite que custas tanto a aparecer O meu pai deitou-me fora, ai diz-me o que é que é de fazer O meu pai deitou-me fora, ai diz-me o que é de fazer Música 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 Este trabalho que eu faço É pro bem das tuas almas Se eu for ficar contigo Ai, até cá me bate palma Se eu for ficar contigo Ai, até cá me bate palma Minha terra, minha terra Minha terra já vi Minha terra é só prima E a terra onde eu nasci Minha terra é só prima E a terra onde eu nasci Adeus que me vou embora Meus senhores vou terminar Tenho a cantadeira à espera Ai, não posso demorar Tenho a cantadeira à espera Ai, não posso demorar Tenho a cantadeira Tenho a cantadeira Já vi o sol de nascer Que me vou embora de fugir A todos me vão cenar Mas a ti não posso descer Mas a ti não posso descer Mas a ti não posso descer Já vi o sol de nascer Que me vou embora de fugir A terra é só me rapar Eu sei que é de um rio Nós somos da tua cidade Para descer de prazer Mas a mãe não me lavar Na semana eu morri Nós somos da tua cidade Para descer de prazer Até agora aqui cheguei Eu cheguei aqui agora Sem ser de baixar e me trá Se for tarde vou-me embora Se for tarde vou-me embora Se for tarde vou-me embora Até agora aqui cheguei Eu cheguei aqui agora Só vai o sol de lá vai É sempre é de um rio Nós somos da tua cidade Para descer de um salmínio Só vai o sol de lá vai É sempre é de um rio Nós somos da tua cidade Para descer de um salmínio Já vi o sol de nascer Dentro do corpo de vidro Resolve o teu coração E o meio já está resolvido 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 Sabia o sol de nascer Dentro do corpo de vidro Já vai o sol de lá vai Neste cá de um rio Nós somos da tua cidade Para descer de um salmínio Já vai o sol de lá vai Neste cá de um rio Nós somos da tua cidade Para descer de um salmínio Lá vai o sol de lá vai Neste cá de um rio Neste cá de um rio Quando estiver resolvida Já eu estou há muito tempo Já eu estou há muito tempo Já eu estou há muito tempo Lá vai o sol de lá vai Neste cá de um rio Neste cá de um rio Já eu estou há muito tempo Já eu estou há muito tempo Neste cá de um rio Andei a procura do café Toda noite andei, andei Toda noite sem parar A procura da cantadeira Sem meu tanto quero amar Amor, amor, amor Toda noite sem parar A procura da cantadeira Andei a procura do café Toda noite andei, andei E senhores que estás a escutar A procura e eu te procura Aqui se vier a encontrar iki mira Uma procura da cantadeira E heres de��는 E no E aí Música 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 Música